Começou hoje em Arasatuba uma operação da Polícia Militar para avistoriar as vans do transporte escolar na cidade. A reporta Jéssica Tabas está em frente a uma escola no bairro Higienópolis e ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A operação Volta às Aulas 2017, realizada pela Polícia Militar de Arasatuba, começou hoje de manhã e segue com os trabalhos. Eu vou conversar aqui agora com o Tenente Marcelo Espina, da Polícia Militar, para contar mais sobre essa operação. Tenente, bom dia. Esse trabalho é realizado todos os anos por vocês. Qual o objetivo dessa operação? O objetivo dessa fiscalização é justamente intensificar o policiamento e a fiscalização nos veículos de transporte de alunos, transporte escolar. Bom, nós sabemos que ônibus e vans escolares são vistoriados. O que a polícia, de fato, fiscaliza nesses veículos? São vários pontos. Os mais importantes nessa etapa inicial é o ATE, que é a Autorização para Transporte Escolar, que é emitido pela Siretran com validade de seis meses. Cada veículo tem que ter. A categoria da CNH, que geralmente é a categoria delta, e o motorista tem que ter o curso de direção de transporte escolar. O CLA, que é o documento obrigatório para todos os veículos, extintor obrigatório com capacidade de quatro quilos, o cinto de segurança, tacógrafo e também o grafismo do veículo de transporte escolar. Bom, vários fatores a serem aí fiscalizados. Desde o começo do dia, vocês estão trabalhando, né? Nas escolas, né? Vistoriando as vans. Nas primeiras horas do dia, quais as irregularidades mais encontradas pela equipe? Sim, importante frisar. Hoje pela manhã, nós fizemos três pontos fixos de fiscalização de transporte escolar e as outras fiscalizações foram feitas pegando o veículo já em transporte ou no meio do caminho, já um pouco distante das escolas, né? As infrações mais comuns agora no período da manhã foi a falta dessa autorização para transporte escolar, justamente pela falta dessa documentação ou por ela estar vencida. Ou seja, o indivíduo já está com o documento fora do prazo de seis meses emitido pela Siretran. E aí, nesse caso, o proprietário ali do veículo já é autuado? Sim, sim, também. Dentro dessa fiscalização pela manhã, em um dos pontos fixos, também foi localizado, foi identificado um ônibus também de transporte escolar que estava com o documento licenciamento atrasado e esse veículo, por sua vez, foi recolhido até o pátio. Entendi. É um trabalho muito importante, né, tenente, realizado por vocês, realmente para evitar maiores transtornos, tanto para a família quanto para os alunos que usam esse transporte diariamente. Exatamente. Até a gente deixa um recado para os pais, antes de contratar qualquer tipo de serviço de transporte escolar, né, a gente procura, que procure se informar sobre as qualidades do veículo, sobre as condições do veículo e sobre a qualidade, né, se o profissional está devidamente habilitado e qualificado para efetuar o transporte daqueles, dos escolares. Tá certo, tenente, muito obrigada pelas informações, pela participação. Então, Casa Grande, a operação que começou hoje aqui em Aracatuba segue até sexta-feira, dia 17. Tá certo, então, Tabas, obrigado pela participação e pelas informações importantíssimas para os pais, para os avós que estão em casa e tem que ficar de olho aí, pessoal, na van escolar que faz o transporte da molecada.